Capítulo 623, Saída Tradução, do Coran Revisão, 0 Dentro da escuridão negra, uma luz fria brilhou. Uma espada-tesouro de grau terra de nível baixo foi lançada no ar onde permaneceu girando lentamente. Mas neste momento, essa espada-tesouro começou a tremer. O ar ao redor revolveu em um vórtice esmagador, fazendo com que até o espaço tremisse. Com um ruído de esmagamento, a espada-tesouro de grau terra de nível baixo explodiu no ar, transformando-se em incontáveis fragmentos de metal. Depois de serem retorcidos neste vórtice, os fragmentos de metal começaram a seguir o fluxo do vento, fazendo com que o vórtice brilhasse com uma luz intensa. Com um uivo fraco, o próprio espaço parecia estar despedaçado. Se um artista marcial fosse colocado com esse vórtice afiado, eles teriam sido transformados rapidamente em um hambúrguer de carne. Este é o poder de ataque de um espírito de batalha. Dentro do mundo de vontades, um espírito de batalha era a arma mais aterrorizante. Mas no mundo real, um espírito de batalha na verdade não poderia ser usado para atacar diretamente, tinha que ser anexado a algum objeto material. Um momento atrás, Lin Ming tinha anexado o espírito de batalha ao ar, resultando em um vórtice esmagador que tinha torcido até mesmo um tesouro de grau terra e o transformado em pedaços. O uso mais poderoso de um espírito de batalha era quando ele estava anexado a um tesouro e sendo usado em técnicas. Lin Ming esperava encontrar um rival para batalhar e que ele pudesse ver até onde iria a força do seu espírito de batalha. Eu me pergunto o quanto minha força aumentou. Lin Ming pensou em voz alta quando parou de estimular seu espírito de batalha, fazendo com que os fragmentos de metal caissem imediatamente no chão. He he, depois de compreender o seu próprio espírito de batalha, a sua capacidade defensiva, a espessura da sua verdadeira essência e a sua velocidade, nenhuma delas aumentou muito. Mas, o seu poder de ataque se elevou sem dúvidas por um grau astronômico. Mesmo que seu espírito de batalha esteja apenas em sua forma elementar, ainda é aterrorizante. Quando você crescer no futuro, você nem precisará se mover. Basta enviar o seu espírito de batalha e será capaz de matar os outros sem que eles vejam. Depois, quando o seu espírito de batalha atingir o estágio de grande sucesso, você poderá até mesmo anexá-lo à sua armadura para melhorar sua defesa. Em resumo, à medida que você se torna mais forte, esse espírito de batalha se tornará um aspecto cada vez mais importante de sua força. Esta é também a razão pela qual quando os artistas marciais estão no mesmo limite de cultivo, o artista marcial que é mais forte em seu mundo de vontades é muito mais respeitado e temido. Isso porque sua capacidade de crescimento é maior. Agora, você compreendeu seu próprio espírito de batalha antes mesmo de chegar ao reino núcleo rotativo. O espaço para o seu crescimento é, ilimitado. Muguá suspirou, verdadeiramente com inveja da sorte de Lin Ming. Eu me pergunto se eu sou páreo para o Lorde Superior ou no agora. Lin Ming esteve no caminho do imperador por mais de meio ano até agora. Seu cultivo e suas técnicas não aumentaram muito, mas seu poder de ataque avançou por causa da formação de seu espírito de batalha. Agora, se ele enfrentasse o Lorde Superior ou no mundo, ele ainda não tinha certeza de suas chances. No entanto, mesmo que ele pudesse lidar com o Lorde Superior ou no como ele estava agora, Lin Ming não teria agido contra ele nesse momento. Ele ainda queria utilizar o nome do Lorde Superior ou no mundo para entrar no Abismo do Demônio Eterno. Era cedo demais para matar o Lorde Superior ou no mundo. Não deve demorar muito até que o Abismo do Demônio Eterno se abra, eu não tenho tempo suficiente para avançar para o reino núcleo rotativo. Com o tempo que me resta, é muito melhor usá-lo para aprimorar o meu espírito de batalha. Lin Ming continuou para a próxima luz, pois se ele não fosse capaz de testar o poder deste espírito de batalha no mundo real, então ele ainda poderia testá-lo no mundo de vontades. Depois de entrar no mundo de vontades mais uma vez, Lin Ming sentiu algo completamente diferente. Ele sentiu que seu corpo e os arredores haviam se tornado notavelmente reais, com quase nenhuma diferença em relação ao mundo real. Sua percepção se tornara incomparavelmente aguçada e a força enche a seu corpo. Sua velocidade, sua verdadeira essência, sua compreensão das leis, tudo tinha voltado. Na frente dele estava o corpo formado pela vontade de uma potência no nível imperador. Esta figura estava completamente encoberta em uma camada de névoa negra, impossível de ver claramente. Matar Um pensamento passou pela mente de Lin Ming. Lin Ming nem tinha se movido, mas uma lança incomparavelmente afiada apareceu na frente dele, perfurando o coração da figura. O sangue jorrou e o corpo formado pela vontade desapareceu lentamente, transformando-se em uma energia pura que flui para o corpo de Lin Ming, vitalizando ainda mais a sua vontade. Isso é a chamada visualização. Lin Ming lembrou-se daquela sensação agora. Como Lin Ming dissera, no mundo de vontades, ele era Deus. Ele poderia criar qualquer arma, besta viciosa, ou se ele fosse forte o suficiente, ele poderia até formar uma besta divina. E estas formas que ele visualizava, estas armas e bestas viciosas, poderiam se tornar a mais perigosa e mortal das ferramentas. A diferença no mundo de vontades entre aqueles que têm um espírito de batalha e aqueles que não têm são simplesmente grandes demais. Antes de formar meu espírito de batalha, eu teria que sofrer várias feridas graves e arriscar-me a fim de destruir o corpo formado pela vontade para derrotar uma potência no nível imperador. Mas agora, depois que formei meu espírito de batalha, posso matá-los instantaneamente. Na verdade, o que Lin Ming havia destruído não era a real vontade de um imperador, mas sim uma vontade semelhante à de um imperador formada a partir da energia que o caminho do imperador criou com base em suas memórias desses antigos imperadores. Essas formas de energia tinham seu próprio poder de ataque, mas eram naturalmente inferiores à verdadeira vontade de uma potência no nível dos imperadores. Caso contrário, mesmo que Lin Ming tivesse compreendido um espírito de batalha, ainda teria sido impossivelmente difícil para ele vencer. Em seguida, Lin Ming continuou abrindo caminho. Com um espírito de batalha, essas vontades dos imperadores que não tinham um espírito de batalha eram completamente superadas. Em três batalhas, a forma elementar do espírito de batalha de Lin Ming dentro de seu mar espiritual constantemente se solidificou, crescendo continuamente. Sentindo seu espírito de batalha cada vez mais forte, Lin Ming esperou ansiosamente para lutar no mundo real, ele queria ver o quanto sua força aumentara. Até chegar o dia no qual Lin Ming entrou em um novo mundo de vontades e de repente sentiu uma pressão aterrorizante cair sobre ele, fazendo com que todo o sangue em seu corpo parasse ao mesmo tempo em que o seu peito enxava. Olhando para cima, Lin Ming viu um rosto embaçado nos céus, parecendo ilusório e nublado. Junior, você não é páreo. Pare aqui e volte. Uma voz ecoou do horizonte infinito, reverberando no ouvido de Lin Ming como um trovão. Lin Ming ficou chocado ao ouvir essa voz. Antes disso, ele já havia destruído os corpos formados pela força de vontade de dezenas de potências no nível imperador, mas nenhum deles jamais falara. Por causa disso, Lin Ming subconscientemente passou a acreditar que esses corpos não seriam nada mais que objetos mortos ou simulações conjuradas pelo caminho do imperador. Caso contrário, se os talentos superiores destruíssem tantas vontades dos imperadores quando chegassem, então vontades dos imperadores já deveriam ter sido usados. Neste mundo de vontades, poderia realmente haver um verdadeiro traço de alma remanescente de uma potência no nível imperador. Esse pensamento acabou de se formar na mente de Lin Ming quando uma pressão esmagadora desabou sobre ele de cima a baixo, fazendo com que seu corpo se espalhasse em pedaços. No momento seguinte, Lin Ming se retirou do mundo de vontades, seu corpo escorrendo um suor frio. A disparidade era grande demais. Do último mundo que estive a este, a dificuldade havia aumentado inúmeras vezes. Esta é uma potência no nível imperador que formou seu próprio espírito de batalha, ele pode até ter deixado um pouco de sua consciência dentro da luz de vontade. Eu absolutamente não sou páreo. A diferença agora era como a diferença entre a lama e as nuvens, era tão grande que Lin Ming não conseguiu sequer evocar o pensamento de resistir antes de ser destruído. Teria ele alcançado seu limite? Lin Ming olhou para as luzes de vontade que se estendiam distantes e balançou a cabeça. Ele ainda tinha um longo caminho que ele ainda não tinha viajado, mas ele já havia atingido seu limite. Ele nem estava perto. Garoto? Você ainda não está feliz o suficiente? Dentro do mar espiritual de Lin Ming, Moguá pulou para fora e disse mal-humorado, a estrada das luzes de vontade supera em muito a estrada das placas de pedra em termos de dificuldade, mas agora você atravessou uma boa parte dela. O que mais você quer? Você é apenas um garotão que está quase no reino núcleo rotativo, se você atravessasse facilmente o caminho do imperador, então que dificuldade ele teria? A caminho do imperador não incluía apenas a estrada das luzes da vontade, mas também outras sessões. Mas atualmente, Lin Ming havia escolhido o caminho das luzes da vontade. Se ele entrasse no caminho do imperador da próxima vez, então seria de onde ele continuaria. Antes de terminar de andar nessa estrada, era impossível ele pisar na estrada das placas de pedra do caminho do imperador. Assim, não havia mais sentido em ficar aqui. Este é o fim agora. Lin Ming respirou fundo. Já era hora de ele sair. Em um piscar de olhos, Lin Ming permaneceu dentro do caminho do imperador por sete meses. Inconscientemente, seu aniversário havia passado novamente. Depois de deixar o caminho do imperador, Lin Ming tinha agora 20 anos de idade. Neste momento, as erupções do abismo do demônio eterno haviam diminuído. Em outros dois meses, a energia se estabilizaria e as doze torres divisoras de céus abririam a entrada para o abismo do demônio eterno. Neste momento, todas as jovens elites e os lords superiores seriam capazes de entrar no abismo do demônio eterno para buscar suas próprias chances de sorte. Quando Lin Ming saiu, naturalmente despertou grande interesse. Para eles, Lin Ming seria um concorrente poderoso. O abismo do demônio eterno era uma terra mortal. Desde os tempos antigos, incontáveis jovens heróis e extraordinários lords superiores pereceram nele. Alguns morreriam nas zonas de perigo do abismo demoníaco eterno e alguns morreriam nas mãos de outros artistas marciais. Na verdade, essa segunda razão era uma das principais causas de mortes no abismo do demônio eterno. Dentro do abismo do demônio eterno, havia muitas chances de sorte, mas também não havia regras. Matar alguém e roubar sua riqueza era comum, especialmente no momento após uma erupção do abismo do demônio eterno, quando havia ainda mais chances de sorte e tesouros a serem encontrados. Antes de entrar, muitos artistas marciais já estavam limpando suas armas de assassinato. Para os artistas marciais que percorriam o caminho do abate, esse ambiente certamente seria preenchido por uma batalha intensa e sangrenta. No entanto, aqueles artistas marciais que se qualificaram para entrar no abismo do demônio eterno eram gênios incomparáveis ou lords superiores, todos eles veteranos calejados. Apesar de quão poderoso era, enfrentar um grupo tão grande de tigres, era preciso ter cuidado, caso contrário, seria possível acabar sendo o único morto. Assim, investigar as informações de outras pessoas que entrariam também era um dos preparativos necessários para entrar no abismo do demônio eterno. Lanhexayen, Duamukun, Pedra Negra e outros talentos importantes foram naturalmente o foco dessas investigações. Quanto a Lorde Superior Sangue Incandescente, Lorde Superior dos Três Olhos e aqueles que eram como eles, eles eram lords superiores por um longo tempo, então não havia necessidade de mencioná-los. Mas quanto a Lin Ming, como uma estrela em ascensão que havia matado o Lorde Superior Eiyan, ele também era o foco de atenção. Antes de Lin Ming entrar na Caminho do Imperador, ele tinha força igual a um Lorde Superior de Nível Intermediário da Torre Puleris Divisora de Céus. Depois de deixar o Caminho do Imperador, ele provavelmente tem força igual aos três lords superiores mais fortes da Torre Puleris Divisora de Céus. Na Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial, os doze lords superiores tinham seus lacaios pesquisando a força de seus concorrentes para se preparem para entrar no abismo do demônio eterno. Naturalmente, eles mencionaram Lin Ming. Outro Lorde Superior disse, das doze torres divisoras de céus, os lords superiores da Torre Puleris estão classificados apenas entre os intermediários. Mas os lords superiores da nossa Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial são, em geral, o número 1. Lin Ming é forte, mas se ele fosse colocado no nosso grupo da Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial, ele não seria tão forte. Lin Ming é um poderoso concorrente nosso, mas não precisamos tenhê-lo de modo especial. Eu me pergunto como Duamukun e Lan Xayen se comparariam com ele. Especialmente esse Duamukun. Ouvi dizer que a força dele não era necessariamente pior do que a de Lin Ming para começar. Depois de entrar na caminho do imperador, seu cultivo aumentou, sem mencionar sua compreensão das leis. Sua colheita lá certamente foi ótima. Enquanto esses artistas marciais falavam, um talismã transmissor de som de repente se acendeu no salão principal. Quando o líder dos lords superiores ouviu a notícia e um olhar estranho apareceu no seu rosto de repente. Noş utilise Mas não são может ser workflows Final Us heal At제를 Atñado